Olá, contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de Londres. Na capital britânica, o Brasil vai ser representado por 259 atletas em 32 modalidades. A esperança é voltar com muitas medalhas. Como será o desempenho dos nossos atletas e a participação brasileira? É o que vamos conversar no NBR Entrevista. Nosso convidado é Marco Aurélio Klein, diretor do alto rendimento do Ministério do Esporte. Tudo bem? Muito bem. Seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Muito bem, estamos todos já na torcida pelo desempenho brasileiro. Bom, a delegação é um pouquinho menor que a de Pequim. Por quê? A delegação é menor, um pouco menor, porque naturalmente os postos são ocupados por desempenhos, índices classificatórios. E há uma concentração de qualidade. Nós temos uma delegação de muita qualidade, de muita concentração. Mas além desses atletas que estão indo para competir, os 259, há um outro conjunto de atletas que estão participando dos Jogos como assistentes já para ganhar experiência, como viver um clima olímpico, conhecer a vila, acompanhar os treinamentos. Como exemplo, o Felipe Vu, do Tiro, um jovem brasileiro que foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Singapura. Então, ele ainda não compete nesses jogos. É uma grande promessa para 2016. Mas ele está em Londres acompanhando esse clima já sentindo. Então, tem um trabalho bastante amplo olhando 2012 e olhando também 2016 por parte do Ministério e também do Comitê Olímpico Brasileiro e das confederações. Na nossa delegação tem também atleta militar, né? Tem muitos atletas militares. Hoje, as Forças Armadas têm incorporado atletas, o que é muito bom, porque isso dá uma tranquilidade ao atleta do ponto de vista da sua relação profissional. Ele se desenvolve, ele aprende coisas ótimas. Então, nós temos um grupo muito grande de atletas que estão ligadas às três Forças Armadas, sobretudo o Exército e Marinha Aeronáutica agora crescendo também, entrando nisso. Isso também é muito bom para o esporte brasileiro. E é uma coisa que é muito forte em diversos países, olimpicamente falando, muito fortes, como é o caso da China, a título de exemplo, e alguns outros países europeus. Bom, como é que foi a preparação dos nossos atletas? Que tipo de apoio eles receberam? Olha, preparação, preparação de atleta, não é? É muito longa, é muito dura. A vida de um atleta de alto rendimento é uma vida de concentração, de sacrifício. Dedicação. De absoluta dedicação. Em todos os países a formação é muito forte. Então, a decisão é aquela coisa milimétrica, é a coisa de um nanosegundo, pequenas diferenças. Então, o governo tem investido bastante dinheiro nisso, seja na infraestrutura, seja na contratação de pessoal especializado, seja no apoio direto aos atletas, na preparação das seleções. Há uns focos específicos de investimento que são feitos diretamente com o Comitê Olímpico Brasileiro, com as entidades, as confederações e, sobretudo, direto com o atleta. Ou seja, nestes ciclos olímpicos de 2004, que foi Atenas, até Pequim 2008. E de Pequim 2008, agora para Londres, assim como será de 2012 até 2016 no Rio, há um avanço, um crescimento do investimento do governo nisso extraordinário. E em termos práticos, assim, resultados, como é que isso tem se refletido, esse investimento do governo? Olha, os resultados são muito bons. O Brasil teve 15 medalhas, não é? Em Pequim foram três medalhas de ouro. É claro que nós, como brasileiros, olhamos sempre a expectativa de ter mais, mas há um crescente, não é? Ainda são poucas medalhas, nós estamos crescendo, indo para buscar mais. Temos um objetivo, uma ideia, tem sido bastante falada isso, de que o Brasil esteja entre os dez primeiros em 2016 no Rio. Esse é um processo de crescimento. Nós, considerando um dos itens que é medalha de ouro, estivemos em 23º lugar em Pequim, não é? E agora para Londres, qual a expectativa? Para Londres nós esperamos uma melhoria também em relação a Pequim, um crescimento no número de medalhas, mas é interessante que... Sem cobrança, né? A cobrança, inclusive, do torcedor, da população brasileira, e é fundamentalmente pela torcida, nós gostamos de ver o Brasil ganhar. Agora, é um processo em que o Brasil está evoluindo, mesmo quando não chega na medalha, nós estamos atingindo mais finais. Então, há um crescimento. Num dado momento, você tem uma modalidade que não consegue chegar aos jogos. Os jogos não têm lugares garantidos. Como eu comentei no início da entrevista, existem índices a serem obtidos. Então, numa modalidade, no momento, para ela, o primeiro desafio é chegar aos jogos. Uma outra modalidade que chegou aos jogos e conseguiu chegar a umas quartas de final, ele pode, então, na outra, passar às semifinais, a final, chegar à medalha. Então, é um processo em que nós estamos crescendo, estamos avançando a uma perspectiva otimista para esse desempenho em 2016. E, sobretudo, abrir o leque de modalidades em que nós ganhamos medalhas, não é? Os países mais da frente, que ganham mais medalhas, ganham mais medalhas, eles também ganham medalhas em mais modalidades. O que significa que nós, hoje, trabalhamos para ganhar mais medalhas onde já ganhamos, no caso do judô, da vela, que todo telespectador sabe, o vôlei, e também ganhar medalhas naquelas modalidades que nós não ganhamos medalhas. Então, nós estamos, ou ganhamos muito no passado, como o boxe, por exemplo, que a nossa medalha, temos uma medalha de bronze, temos grandes lutadores da história de boxe, como a da Jofre, por exemplo, como o próprio Popó, que recentemente lutou, e temos uma medalha de bronze com o Servilho de Oliveira, no México, então, em 1968. Estamos aí com outros bons lutadores chegando, com uma expectativa já de ir para finais, disputar. Tivemos um desempenho bom do boxe no Panamericano, em Guadalajara, e assim nas outras modalidades. Bom, eventos como os Jogos Olímpicos mexem muito, né, com a cabeça das pessoas, o entusiasmo das pessoas. No caso do brasileiro, é importante para quê? Para despertar nas crianças, por exemplo, o interesse pelo esporte, né? Qual a importância de um país investir no esporte? Eu acho que a importância dos Jogos Olímpicos, ela tem, eu dividiria em dois momentos. Historicamente, que tem essa questão que você lembra muito bem, que é a questão de despertar na criança. E os Jogos Olímpicos despertam na criança a possibilidade de olhar modalidades que eles normalmente não veem, não é? Nós temos uma certa predominância, ou uma grande predominância do futebol, na cena, do vôlei. Do basquete. Do basquete. Então, de repente, os Jogos Olímpicos trazem a possibilidade das crianças olharem mais para a ginástica, descobrirem a esgrima, descobrirem a luta greco-romana, o tiro com arco, enfim. O conjunto de ações, então, dentro do atletismo, as diversas provas, dentro dos esportes aquáticos, não só a natação, mas o polo aquático, não é? O salto ornamental. O nado sincronizado. O nado sincronizado, que é muito bonito. Então, tem uma possibilidade de abrir mais essa condição, que isso é verdadeiramente muito importante. E para nós, neste momento, é um momento chave, porque nós seremos os próximos a receber os Jogos Olímpicos. Então, o crescimento do interesse da população brasileira, pelo desempenho dos seus atletas, mas, sobretudo, pelo conhecimento dessas outras modalidades, vai nos ajudar a proporcionar uma condição de muita alegria quando o Brasil receber os Jogos e termos todos esses lugares dos Jogos cheios, as pessoas acompanhando, comentando, procurando entender melhor como é cada modalidade. E aí, sim, dentro do universo de crianças, de jovens e mesmo de adultos, há certas modalidades que são para adultos, mas, como é o caso do hipismo, não é? Então, é a possibilidade de que as pessoas busquem forma de praticar. Outra coisa também é o lado social do esporte, né? Que é muito importante, né? O lado social. O lado social, que além da questão, digamos, de ascensão, o caminho de ascensão rápida econômica, ela traz uma coisa muito interessante, que é a disciplina, que é a autoestima, que é uma relação, no caso dos Jogos Olímpicos, com a pátria, não é? Então, nós notamos sempre, todo telespectador é capaz de lembrar, já me arrepiei aqui, eu lembrar disso, num momento em que o atleta brasileiro ganha uma medalha em Pequim, que ele vai cantar o hino nacional, o que é que ele faz primeiro, né? Estou lembrando, lembrando aqui da prova de salto, o que ela fez primeiro? Correu para buscar uma bandeira brasileira. Então, essa relação, que é muito simpática com toda a torcida, essa questão de cidadania, eles trazem, é como se eles pegassem um pedacinho de cada um de nós com a sua bandeira e estivessem lá representados tão longe. É um momento muito mágico, realmente. Bom, Marco Aurélio, vamos falar de financiamento, né? Vamos falar do programa Bolsa Atleta, que foi criado em 2005. De lá para cá, quantos atletas já foram beneficiados, né? Vocês têm esse balanço, esse levantamento? Olha, o programa Bolsa Atleta é assim, a menina dos olhos, não é? Desse processo e para nós todos no Ministério do Esporte é assim em total. Por quê? Porque é aquela forma direta, o dinheiro, o recurso chegando ao atleta, né? É um atleta de alto rendimento, os melhores, ele não é um programa assistencial para atletas em dificuldade, há outras formas de apoio. O Bolsa Atleta é um programa de apoio, de auxílio financeiro direto para um atleta, conforme a necessidade, o uso conforme a necessidade de cada um. Para um atleta pode significar um dinheiro para ele comprar um tênis mais apropriado para uma prova de velocidade, para outro pode ser a necessidade relacionada com um suplemento alimentar ou às vezes com uma viagem, enfim. Há diversas formas de aplicação. É importante que se diga que o Bolsa Atleta é o maior programa de apoio a um atleta individual que existe no mundo, com características que têm surpreendido parceiros. Nós temos conversado com outros países, países importantes que buscamos experiências, como potências olímpicas, caso dos Estados Unidos, da Rússia, da Austrália, da Grã-Bretanha, ficam todos maravilhados. Por quê? Porque o Bolsa Atleta é um programa democrático. O atleta... Quem já tem patrocínio, por exemplo, pode ter acesso a Bolsa Atleta? Essa é uma coisa importante que eu queria colocar junto com uma coisa. O atleta entende qual é o ponto que ele se qualifica, se ele se qualifica, se ele tem a condição, ele faz a inscrição no site do Ministério e ele vai receber o recurso. Se ele cumprir aqueles requisitos, ele recebe o recurso. Ele não depende da interferência de ninguém, não precisa ter padrinho, não precisa ter nada. Ele vai receber o recurso. No início do programa, na fase de amadurecimento do programa, ele realmente tinha um bloqueio para os atletas que tinham patrocínio. Ele não dava esse acesso. Com a Lei 12.395, de 2011, essa barreira caiu. Então, se o atleta tem patrocínio, não importa, ele pode ter o Bolsa Atleta. E nós acreditamos, inclusive, que nós devemos ajudar o atleta. Nós, com a força do Bolsa Atleta, do programa, do fato de estarmos próximos, nós podemos contribuir muito. Estamos desenvolvendo alguns programas para ajudar o atleta, inclusive, a buscar patrocínio. Porque a ideia é, cada recurso que chegar a mais, que for bem aplicado, que for bem trabalhado, nós temos uma melhor condição para aquilo que eu disse um pouco antes. Para que os nossos atletas possam ir atingindo mais finais. E dentro de cada categoria, cada um vai galgando o seu degrau até chegar ao caminho da medalha. A medalha é uma coisa muito difícil. Bom, do grupo que está em Londres, tem muita gente que teve apoio do Bolsa Atleta? Olha, do grupo que está em Londres, nós temos quase 40% dos atletas que estão lá são bolsistas. Alguns há mais tempo, alguns há menos tempo. Como no caso do esporte, das modalidades do programa olímpico, tinha a restrição no Bolsa Atleta para o patrocínio, muitos desses atletas tinham algum patrocínio. Às vezes é um patrocínio pequeno, então a lei não fazia nem essa distinção. E há uma outra coisa importante. Um patrocinador pode estar patrocinando um atleta por um momento de oportunidade mercadológica para ele. O Bolsa Atleta é uma decisão de política pública de governo, de apoio ao desenvolvimento do atleta. Então, um atleta pode circunstancialmente perder um patrocínio, mas naquele momento ele é bolsista, ele continua um bolsista. Então, nós esperamos que na chegada de Londres para o próximo ciclo do Bolsa Atleta, o objetivo do programa é ter todo o grupo como bolsista, assim como praticamente já é no Paralímpico. No Paralímpico, 97%, 98% são bolsistas. Bom, para a gente encerrar, 2012 pode ser um sinal do que a gente vai ver aqui no Brasil em 2016? Ah, é um caminho, nós somos otimistas, é um sinal, inclusive é uma coisa interessante. Estudiosos têm percebido, têm mostrado, vimos alguns estudos, tivemos até um professor americano aqui no Brasil falando sobre isso. 60 anos de estatística mostram que nos jogos imediatamente anteriores ao que vai ser jogado em casa, há um crescimento de performance do atleta. Como eu disse, nem todo mundo significa medalha, mas significa uma subida geral. Então, como governo, nós estamos olhando o crescimento geral de todas essas modalidades, o avanço de todas. A medalha é o cumprimento máximo disso aí. Estamos torcendo muito aí para todos vocês que estão em Londres, os nossos atletas, todo mundo está muito motivado com isso. E nós, todos os brasileiros, os do governo e nós, o Ministério do Esporte, estamos muito motivados por isso. É isso aí. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Boa sorte lá em Londres e até uma próxima oportunidade. Ótimo, já vai mesmo. Obrigado. Obrigado a vocês. Outras informações na página do Ministério do Esporte. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Próximo hemen. Eels. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti